Guia de viagem Os melhores parques temáticos de montanha-russa nos Estados Unidos Os Estados Unidos tem alguns parques de montanhas-russas incríveis. Aqui estão os melhores. Ponto de cedro Cedar Point em Sandusky, Ohio, é a capital mundial das montanhas-russas porque tem as montanhas-russas mais rápidas, mais altas e melhores. Cedar Point tem um parque aquático incrível com passeios de surf. O parque está situado em uma bela península com praias arenossas que são incríveis principalmente à noite. Parque Hershey Hershey Park em Hershey, Pensilvânia, tem 15 montanhas-russas incríveis. Além de um parque temático super divertido que o torna único. A Hershey tem a primeira hiper-montanha-russa do mundo e a primeira montanha-russa sem piso boligeira e mabilarde do mundo. A fábrica de chocolate sempre foi uma parte inestimável da experiência. Além disso, o Hershey Park é uma organização sem fins lucrativos que atende abnegadamente crianças desfavorecidas e atingidas por dificuldades em todo o país, abrigando-as e proporcionando-lhes educação desde a pré-escola até o 12º ano por meio da Milton Hershey School. Seis bandeiras Six Flags é encontrado em todos os Estados Unidos e é conhecido por suas montanhas-russas. Eles são conhecidos por sua montanha-russa em Lupe e pela primeira montanha-russa de quarta dimensão do mundo, Tatsu, que supostamente é bastante fascinante. Eles são um paraíso de montanha-russa. A razão pela qual eles não são o número um ou dois, longas filas loucas e as montanhas-russas simplesmente não são tão boas quanto Ceder Point e Hershey. Mas você nunca saberia melhor se não experimentasse os outros primeiro. Ilha dos Reis Kings Island em Mason, Ohio tem mais de 15 montanhas-russas, incluindo a maior montanha-russa de madeira do mundo e a primeira montanha-russa suspensa do mundo. O parque também oferece passeios aquáticos. Jardins Bush O Bush Gardens tem um tema europeu e mais de 10 montanhas-russas, incluindo a primeira montanha-russa de mergulho invertida e a primeira montanha-russa de mergulho do mundo. Além das montanhas-russas, o zoológico e o parque aquático Bush Gardens também são bastante divertidos. Estúdios Universal Universal Studios tem três parques, especificamente Universal Studios, Islands of Adventure e Volcano Bay, com mais de 14 grandes montanhas-russas em todos os parques com temas muito divertidos. Os parques também oferecem passeios aquáticos bastante divertidos. Os parques temáticos são o que mais amamos nos parques Universal Studios. Os temas incluem Mario Kart, Harry Potter, World Famous Studio Tour, Jurassic World, Raptor Incolter, Ollivanders, Transformers, Kong Fupanda e outros. O melhor dos Estados Unidos. Existem muitos parques de montanhas-russas incríveis nos Estados Unidos. Cada parque é o único a sua maneira. Mas todos eles oferecem aventuras divertidas, emocionantes e agradáveis para você e sua família. Cedar Point é o melhor do país, mas também um segredo pouco conhecido. As filas para pedalar são muito pequenas em comparação com outros parques. Outros parques simplesmente não oferecem a emoção que os parques de Ohio e Pensilvânia proporcionam. Se você morasse aqui, você também concordaria. Tentar estes primeiro faz com que todos os outros não sejam tão bons. Não tão suave, nem tão rápido, nem tão lope, e nem tão rápido como uma linha. Cedar Point e Hershey são simplesmente os melhores quando se trata de montanhas-russas dos Estados Unidos. Todos os outros estão apenas em segundo lugar na comparação. Mas todos os parques nos Estados Unidos são super legais por seus próprios motivos. Estamos nos concentrando apenas em montanhas-russas aqui.